Um salve aí pro Luder! Um salve aí pro Igor 3K Eu vou de RE7 agora Ah, dá pra trocar aqui, ó O sobrão que é azul E mudou o macacão, ó Da hora Gleison, todo ferrado ali Silver, Drax Modal e eu Modal é bonitão aqui, né? Igual um colombiano É, velho Eu tô com meu traje bonitão aqui O carinha tá o Stigney versão Nigga do Top Gear, cara O cara ficou muito louco Olha o tamanho da rodona aí, rapaz Que da hora Um, dois, um, dormiu na largada Eu escolhi, dormiu, velho Eu escolhi o carro ruim aqui só pra testar ele Olha, tipo, ele é maneiro, cara Tipo, ele é maneiro, cara Parece a nave Caralho, o bicho começou lá atrás, velho Caraca, Silver, sujão, velho Opa Bonito, o negócio é indo por dentro mesmo Ah, tá bom, você vai ver agora o que é por dentro aqui, ó O que é por dentro aqui, ó Aqui é Lupeiro, rapaz Opa, vamo lá Eita, sai por onde aqui? Caralho Adivinha, adivinha 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 por onde que é Só segue reto Adivinha Adivinha por onde que é Nossa, velho Quem é esse aqui na sua frente fazendo isso aqui, ó Quem é? Tá vendo? Tá filmando Aqui também Você bateu em mim? Você bateu em mim? Você tá maluco? Nossa senhora, você não viu o meu Você não viu o que eu fiz aqui Eu fui duplo carpado flip Acho que o Daniel viu, hein, Daniel Eu vi Alguém bateu ali Alguém bateu Caraca, você era muito bom de curva, cara Eita 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 Qual é o Tom Senna do PC? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Nossa, tem até fogo de aqui Ah, é um aviso pra qualquer um que queira trollar nesse uping aí maior Eita Qualquer tom que você der em alguém, você ferra você e os outros Nossa Caralho, tem que ir por onde aqui? Nossa senhora, que foda Nossa, 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 nossa Meu Deus do céu, Bag Meu Deus do céu, eu digo isso, eu digo isso, eu digo isso Tá rendo, né? Tá rendo, tá rendo Ih, rapaz, ferrou, olha onde eu nasci, velho Já era, eu vou perder Oi, espera aí Ai, caralho Acho que alguém tá em primeiro, hein Eu acho que eu caí pra quinto, quarto Cai pra quinto Ah, poxa Ih, roubou isso uma onda, velho Caralho É duas voltas, né? É duas voltas Ah, vocês tão ferrados comigo, mano, vou pegar todo mundo Fiz um flip ali na frente do Silver e fiquei nervoso Caralho Cadê o Modal? Cadê o Modal? Ih, o Modal tá em quinto Não consegue, né, Modal? Não consegue Eu fiz um flip, eu fiz um flip Nossa, você não tá ligado Ficou mais foda que eu já fiz Não, só acredito filmando Ah, filmando Depois você vai lá e vê, rapaz Ah, tu tem um pó Caraca, esse barulhinho de quando pega o check, velho É um peidinho Foda E quando eu pego o nitro Vai, ainda tem uma versão que seria o inverso do nitro nesse jogo É, tô ligado Que tá travando você Ou você não passar direto na descida, velho Muito legal Opa, ó Aquilo o flip de todo lado, rapaz Deve ser uma sensação horrível, mas ainda não O modo criativo, o nego vai fazer isso de obstáculo Eles vão ensinar pra obstáculo O que que você faz Nossa, eu tô muito flipante, velho E a poeira, como é que tá aí, Luder? Que isso Que isso Eu tô esquivando essa poeira como eu trip Caraca, que difícil eu passar esse gol a esse, velho Bicho não tá errando uma Alcança eu aí, rapaz Não Amor O cabralinho tá longe demais É, não 16 segundos na minha frente aqui Se ele liberar essas coisas pro criador Meu Deus do céu Ih, Roqueline vai ter que esperar, hein Ihuuu Iiiiiiiii Uma hora eu pego Tá na segunda volta já, né É um Vaurig É um gigante Não 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 Opa, eu gosto disso aí É disso aí que eu gosto. Não, não, não. É disso aí que eu gosto. É disso aí que eu gosto. Quem é esse aqui? Quem é esse aqui fazendo aqui? Não, não. Quem é esse aqui fazendo aqui? Quem é esse aqui? Quem é esse aqui fazendo aqui o negócio aqui? Jesus, infasta ele, velho. Nossa, eu não me ligava assim. Você tava lá na frente. Ah, rapaz. Aqui é o fazedor de Maurício. Caralho, é sovazço. Eu caí, mano. Lá naquele anulzão grandão, velho. Tempo deixou pro lado. Caralho, de engraçado. Uma hora volta, rapaz. Não, isso é carro, rapaz. Sim, o mandado erratou. Esse carro é horroroso também. Ele quer escolher só porque é rápido aí, ó. Aí, ó. Essa é a lição de hoje, criançada. O X80, ele não tem muita tração, não. Mano, esse é carro de... Só pra quem quer gastar dinheiro e não manda um preste novo. Miserável queimando o pé nisso. Eu e o Gleison, Drex, Silver e Modal. Aqui é Fortaleza. Curte aí, Silver. Curte aí, Silver. Eita, meu Deus. É mesmo. Pronto. Bye. E se você gostou do vídeo, deixa um like, um favorito e se inscreva, pra não perder os próximos. Até mais. E aí E aí E aí E aí